Vamos falar mais de NSS, algo que as pessoas cobram bastante. Vamos falar das aposentadorias aos 55 anos de idade. Vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais para poder ajudar as pessoas que também pedem para falar sobre esse assunto. Então compartilhe o vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para que todos recebam as informações desse canal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora. Quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido nos comentários. Comente você também, participe. Já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você recebe os vídeos aqui do canal. E eu vou fazer um convite especial, mas primeiro eu quero agradecer a todos que já são inscritos pela sua participação e convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever agora e ativar o sininho das notificações. Então inscreva-se agora, ative o sininho das notificações porque é de graça. Você não paga nada pelas informações que eu estou trazendo todos os dias. E é claro, se você tem alguma dúvida, algum comentário, eu aguardo o seu comentário para eu poder voltar em outras oportunidades para poder ajudar. Se já ajudei, compartilhe. Vamos lá. Vamos falar sobre os critérios para novas liberações de aposentadorias aos 55 anos de idade. A aposentadoria do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, sim, pode sair aos 55 anos de idade, principalmente para o público das trabalhadoras rurais. Mas me acompanhe aqui que tem mais público que pode se aposentar com essa idade. Eu explico para vocês. Começando aqui, aos 55 anos, para trabalhadoras rurais consideradas seguradas especiais. Para os homens do campo, trabalhadores rurais, a idade mínima permanece 60 anos se é preciso ter pelo menos 15 anos de contribuição rural em ambos os casos. Além das trabalhadoras rurais, mulheres com deficiência são outro público que também podem ter aposentadoria aos 55 anos. Então vamos lá. Além das trabalhadoras rurais, mulheres com deficiência podem ter aposentadoria aos 55 anos. Uma coisa que eu noto bastante é as pessoas que têm alguma deficiência e pedem aqui nos comentários. Eu posso ter uma aposentadoria? Sim, mas a aposentadoria para a pessoa com deficiência. A reforma da Previdência também criou a exigência de 55 anos para a aposentadoria especial de atividade de alto risco. No caso, nós temos aqui também o caso de trabalhadores que não conseguirem se aposentar pelas regras de transição ou pelo direito adquirido, com as regras anteriores à reforma. Nós vamos falar aqui sobre as regras e novas exigências do INSS. Então vocês viram aqui três casos de 55 anos. Mulheres trabalhadoras rurais. Também temos aqui as mulheres com deficiência aos 55 anos e a exigência criada aos 55 anos também é a aposentadoria de alto risco, algo que faz mal à saúde. São três casos, pessoal perguntando sobre a aposentadoria aos 55 anos, mas existem casos em que o benefício precisa passar por uma sequência de recursos e contestações que pode levar anos para ser concedidos. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, porque muitas das vezes o INSS não aceita logo o que você pede. Uma senhora de 61 anos, não vou falar nome, vou falar só o exemplo aqui, um caso real, ela esperou mais de seis anos por seu benefício rural, pedido em outubro de 2015 aos 55 anos de idade. Entre negativas do INSS e recursos, o caso chegou ao fim em dezembro do ano passado, dezembro de 2021, a favor da trabalhadora. O INSS informou em nota para a imprensa que o órgão concordou com a decisão da junta de recursos e concedeu à aposentadoria assegurada no dia 18 de março desse ano e o pagamento retroativo a outubro de 2015. Vamos ver o que o INSS disse para essa segurada trabalhadora rural que insistiu em recursos dentro da Previdência. A segurada pode obter a carta de concessão, que é a carta inicial de aposentadoria, e também o extrato de pagamento de benefício pelos canais remotos do INSS, que é o site, o meuinss.gov.br, ou o aplicativo para celular, meuinss, ou mesmo pode ter orientações pelo telefone de número 135. Isso aqui é o que disse o INSS. A demora pela concessão, pelo início do pagamento, fica maior quando o caso passa a envolver recursos administrativos. O que significa isso? Quando a pessoa decide fazer um recurso dentro do próprio INSS. Essa aqui é uma questão complicadíssima. Pessoal, se você foi até o INSS, é claro, e teve aí o seu benefício negado, o que você vai ter que fazer? Evite fazer recursos dentro da Previdência Social. E a principal dica que eu vou dar para vocês aqui. Então, a demora no pagamento fica maior quando se envolve recurso dentro do INSS. Após a decisão da junta de recursos, o INSS ou o segurado, a pessoa que está pedindo recurso, podem recorrer ao conselho de recursos. Então, mesmo que você teve um fato negado, você fez o recurso, ainda existe mais um local dentro da junta de recursos que você pode apelar. Segundo o INSS, o conselho de recursos é um órgão autônomo, ou seja, não tem nenhuma ligação com o INSS. Ele funciona independentemente e com regime próprio. Os processos de recursos são analisados e incluídos em uma pauta de julgamento de acordo com a ordem cronológica de distribuição. É o que o INSS explica. Então, vai depender o tempo de resposta. Você que teve um benefício negado e resolveu fazer recurso dentro do INSS, tem aquela cartinha que fala, olha, você tem 30 dias para fazer o recurso. Na justiça, você tem até 5 anos para fazer esse recurso. Em alguns casos, até mais, até 10 anos para fazer esse recurso. Não tem problema. Agora, no INSS, são 30 dias. Infelizmente, algumas pessoas ainda fazem isso e o INSS não tem capacidade, não tem recurso para isso e a pessoa fica por anos aguardando, podendo ser negado nessa junta de recursos e você vai ter que procurar a justiça depois. O INSS não forneceu os dados atualizados sobre a fila de benefício e o tempo médio de espera para a concessão. Infelizmente, nós ficamos no escuro sempre, porque eles escondem essas informações. Sempre que eu tenho essas informações, estou trazendo para vocês aqui para tentar ajudar. Então, confira aqui as regras para ter benefício aos 55 anos. Vamos lá? Vou começar pela aposentadoria rural. Na sequência, vou falar para a pessoa com deficiência. E, por último, a aposentadoria especial por insalubridade com a idade. É lógico, o pedido feito aí, vou explicar para vocês como é feito hoje. Então, vamos lá? Não esquece de compartilhar o vídeo para poder ajudar outras pessoas. É muito importante a sua participação aqui nesse canal. E eu conto com a sua participação e o seu comentário. Então, aposentadoria rural. Tem direito à aposentadoria rural o trabalhador que tira o sustento do próprio e da sua família, é claro, a partir da atividade rural, ou seja, de forma individual ou regime de economia familiar. São produtores rurais, sendo eles proprietários ou não da terra, pescadores, extrativistas, carvoeiros, seringueiros, garimpeiros e outros profissionais que dependem da atividade rural. Indígenas, conhecidos aí pela FUNAI, também podem receber a aposentadoria rural. Os trabalhadores rurais têm direito ao benefício aos 55 anos de idade, as mulheres, e 60 anos, os homens. É preciso ter pelo menos 15 anos no trabalho, na atividade rural. A diretora científica do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é um órgão que não é do governo, explica que a distinção entre por que se reconhece uma diferenciação da atividade, uma penosidade maior para a atividade rural. Então, exemplos de documentos que você vai precisar, vou trazer para vocês agora. Então, por que se reconhece essa diferenciação na atividade rural como uma atividade, vamos dizer assim, que exige mais da pessoa? A pessoa tem que aposentar 5 anos mais cedo em relação às outras aposentadorias, porque exige um esforço maior, um desgaste maior na atividade rural. Então, vamos lá. Exemplos de documentos que podem ser apresentados ao INSS para comprovar a atividade rural. Nós temos... financiamentos da atividade rural, comprovante de recebimento de assistência ou de acompanhamento de empresa, assistência técnica e extensão rural. documentos diversos aonde conste a atividade rural, como certidões de casamento, nascimento de filhos e uma infinidade de outros documentos que possam haver a qualificação como rural. Se você tiver mais dúvidas, quiser que eu fale especificamente, faça um vídeo exclusivo para quem quer ainda tentar buscar o tempo de serviço rural, a atividade rural ou a aposentadoria na atividade rural e algumas dicas e segredos, deixe um comentário aqui, eu volto em outro vídeo. Hoje vamos continuar aqui na sequência, aposentadoria aos 55 anos, agora eu vou falar da aposentadoria para pessoas com deficiência, que exige um pouco de atenção, que tem uma grande confusão. As pessoas às vezes acreditam que por ter a deficiência tem direito a uma aposentadoria por invalidez e o caminho está sendo tomado errado às vezes. A pessoa com deficiência também pode se aposentar mais cedo, tanto por idade quanto por tempo de NSS pago. No caso da idade, a exigência é de 55 anos mulheres, 60 anos homens e no mínimo 15 anos de NSS com a deficiência. Para a segunda modalidade, a idade é irrelevante e o tempo de contribuição exigido varia de acordo com a análise na severidade da deficiência feita pela perícia médica e pelo serviço social do NSS. Então é feita uma perícia, uma avaliação. Vamos lá. Quando a deficiência é leve, 33 anos de contribuição homem, 28 anos de contribuição mulher, moderado 29 anos de contribuição homem, 24 anos de contribuição mulher e grave 25 anos de contribuição homem, 20 anos mulher. Em todos os casos é necessário comprovar que tiveram deficiência por todo o período de contribuição, o exercício rural e também deve ser de pelo menos 15 anos de NSS pago, nesse caso aqui. Então, para aposentar por tempo de contribuição existem leve, moderado e grave para aposentar pela idade 55 anos mulheres, 60 anos homens e 15 anos de NSS. Qualquer dúvida, quer que eu fale aquele segredinho, a pessoa às vezes sofreu um acidente, ficou com uma limitação muito grave, um problema de coluna, problema numa perna, num braço, enfim. Perdeu uma vista, audição, ficou com uma deficiência. Essa pessoa tem direito? Sim, é aqui que existe um segredo. Se você quiser que eu fale em outro vídeo separadamente aqui para economizar tempo, faço um vídeo com o maior prazer do mundo falando da aposentadoria da pessoa com deficiência, que muitas vezes é confundida, às vezes a pessoa confunde com aposentadoria por invalidez. Então, deixe o seu comentário e eu volto a fazer um vídeo específico. Vamos falar da terceira e última aqui, não menos importante, aposentadoria especial por algo que faz mal à saúde, por insalubridade com idade mínima. Essa é a questão da reforma da Previdência de 2019. Há situações em que a aposentadoria especial para trabalhadores de atividades em risco de saúde, que sairá, sim, aos 55 anos de idade, que é o tema do vídeo. A reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019 criou a regra de transição por pontos da aposentadoria especial. O que significa isso? É a soma da sua idade mais o tempo de INSS pago. Para quem já estava no mercado de trabalho antes das mudanças nas regras, a reforma da Previdência, antes da reforma da Previdência, a exigência era apenas o tempo de contribuição e não era exigido uma idade mínima, não importava a idade. Pela regra definida pela reforma, para quem não se encaixa na transição, é necessário atingir uma idade mínima, mas um tempo mínimo de atividade que faz mal à saúde, atividade especial, conforme o risco da atividade. Então, para atividades de risco alto, são exigidos 55 anos de idade e 15 anos de contribuição em atividade especial, tanto para homens quanto para mulheres. Em um caso, por exemplo, dos mineradores, cuja atividade é enquadrada no maior nível de insalubridade do INSS, sem razão do trabalho em subsolo, a categoria pode se aposentar com a contribuição com 55 anos de idade e 15 anos de INSS pago. Então, vou falar aqui rapidamente para vocês, na sequência vou falar como pedir os benefícios. Temos aqui o risco alto, 55 anos de idade, 15 anos de contribuição em atividade especial, lembrando sempre que é tanto para homens quanto para as mulheres, e risco baixo, 60 anos de idade e 25 anos de contribuição em atividade especial. Tem uma série de segredos aqui, por exemplo, para quem trabalhou algum tempo em atividade especial, tinha um tempo maior, isso mudou, quiser que eu fale mais em outro vídeo, deixa aqui comentários também. Teve uma série de mudanças, quiser que eu entre mais especificamente na aposentadoria especial por insalubridade, como conseguir essa documentação também mudou agora recentemente, tornando mais fácil isso. E é exigido sim uma documentação específica, quiser que eu fale mais sobre a aposentadoria especial, é só deixar comentário ou eu volto. Espero que o vídeo tenha ajudado a todos, e se já ajudou, compartilhe. Como que é feito o pedido aí pelo site ou aplicativo? Para entrar com o pedido da aposentadoria, não é preciso ir até uma agência do INSS. Tudo pode ser feito pelo aplicativo do celular do INSS ou site. Para trabalhadores rurais, o único documento obrigatório é o CPF. Para essa comprovação, diversos tipos de documentos podem ser utilizados, como nós vimos aqui. Agora, para quem pede uma aposentadoria especial, já vou adiantar aqui que é preciso apresentar também documentos que comprovem os períodos trabalhados. Um documento emitido pelo empregador, que comprove a insalubridade ou a periculosidade de trabalho, como, vamos lá, o perfil profissiográfico previdenciário, PPP. Existem outros laudos também. A definição de tempo como especial, ela obedece a definição que vigora aí na ocasião em que o trabalhador foi exercido a atividade. Então, tem muitos segredos aqui, muitas coisas que eu vou revelando para vocês, de acordo com o que eu for recebendo aqui de dúvidas. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se já ajudou, compartilhe. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações para receber mais vídeos. É de graça, você não paga nada e sai daqui informado. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Eu sempre agradeço as pessoas que comentam. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que me acompanham, independente do assunto, mas estão sempre presentes todos os dias. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo informações. Tchau, tchau, tchau.